Moçambique precisa do empenho e entrega de todos nós. Por isso, fique em casa e se precisar sair, que seja tomando atenção às medidas de prevenção. Usar a máscara, evitar os aglomerados e higienizar as mãos várias vezes ao dia. Fique em casa e lembre-se, fique atento. Visite o website Fica Atento e use o WhatsApp Fica Atento.